Hoje eu vou customizar o Goose do Lanche Feliz. Eu vou começar fechando todos os buracos com massinha epóxi. Depois eu passei o Primer Sims e agora eu tô utilizando uma camada da cor telha da Acrilex. Com a cor marfim eu vou começar a pintar a pelagem mais clara dele. Agora eu vou pintar alguns detalhes da pelagem utilizando um marrom escuro. Esses são detalhes que a pintura original não tem. Com o bege eu vou fazer umas listras mais claras. Agora eu vou redesenhar o olho dele. Eu vou pintar esse olho de verde e vou adicionar bastante detalhes. E o toque final é o brilho branco. Esse é o Goose antes da customização e esse depois. Quantas vezes o Nick Fury apareceu no vídeo?